Olá, eu sou a Tati Turksane, eu sou natural chefe, sou formada pela NozEscola, que é a primeira escola de saúde integrada do Brasil. E eu resolvi criar esse canal para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho aprendendo ao longo desses anos. Então aqui você vai encontrar receitas saudáveis, fáceis e práticas. Além disso, a gente vai ter bate-papos e eu vou poder também compartilhar um pouquinho do meu lifestyle. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Seja bem-vindo ao Tati Natural. Um beijo!